Hoje marca-se o lançamento de uma nova iniciativa que é o Yes Fund, iniciativa promovida por esta organização liderada pelo presidente Jorge Sampaio. Aqui é uma iniciativa que nós vemos e reconhecemos aqui um esforço pioneiro na criação de um fundo que pode vir a ser mundial, que visa recolher fundos dos próprios estudantes com pequeníssimas contribuições monetárias, mas pela dimensão dos estudantes universitários que existe quer em Portugal, quer também no mundo, pode constituir um valor financeiro muito interessante para acolher estudantes oriundos de países com crises humanitárias. Ora, este é um tema que nos toca bastante ao Santander, porque o alinhamento com os grandes objetivos de desenvolvimento das Nações Unidas é claríssimo. Contribuição para a educação, contribuição para a redução das desigualdades e, de facto, defender aquilo que é uma parte muito importante de uma geração que vai formar-se a nível superior e que depois vai apoiar a reconstrução do país, é um tema central para cumprimento desses objetivos. Portanto, para nós, isto é o exercício de uma verdadeira banca responsável de apoiar com aquilo que o banco também sabe fazer, que é esta ligação às universidades e que nós acreditamos que este fundo associado, por outro lado, àquilo que nós já trabalhamos tanto com as universidades, que é o voluntariado, a capacidade dos alunos se mobilizarem em torno de causas e de grandes causas para a humanidade, eu acho que vamos conseguir contribuir decisivamente para o acolhimento desses estudantes e para que eles depois possam vingar e ter um contributo enorme para as suas sociedades. A experiência que existe em Portugal no apoio a esta iniciativa, que de acolhimento essencialmente dos estudantes de origem síria em Portugal tem sido um êxito. Um êxito porque estes estudantes têm conseguido um êxito académico notável e têm procurado desenvolver, querem inserir-se nas empresas portuguesas, querem desenvolver os seus próprios negócios e têm sido um exemplo de empreendedorismo e, portanto, temos aqui todos os ingredientes para tornar esta iniciativa um sucesso.